Olá, no último vídeo aprendemos a tabuada do 1 até ao 9. E neste vídeo vamos continuar a aprender a tabuada do 10, do 11 e do 12. Esta é a tabuada que eu considero essencial, a tabuada que vai do 1 até ao 12. Nas situações do dia a dia, normalmente não precisamos saber mais do que isto. Mas, se quiserem, podem saber a do 3, a do 14, a do 15 até ao 20, que o saber não ocupa lugar. Então, vamos lá começar pela tabuada do 10. Quanto será que é 10 vezes 0? Já aprendemos que qualquer número multiplicado por 0 é sempre igual a 0. Portanto, não teve dificuldade nenhuma. Vamos, então, ao 10 vezes 1. Também aprendemos nos últimos vídeos que qualquer número multiplicado por 1 é sempre igual ao próprio número. Então, 10 multiplicado por 1 é sempre igual a 10. E vamos continuar. 10 vezes 2. 10 vezes 2 é igual a 10 mais 10. Ou também é igual a 2 somado a ele próprio 10 vezes. Certo? Mas não vamos escrever agora 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Mas também já aprendemos nos últimos vídeos que também é possível fazer assim. Então, 10 mais 10 é muito fácil. É igual a 20. Também já estudamos nos últimos vídeos que na multiplicação, na tabuada da multiplicação, há um padrão que é adicionar o número de um para o outro. Portanto, 10 vezes 0 é 0 e 10 vezes 1 é 10. Por quê? Porque daqui para aqui adicionamos 10. E de 10 vezes 1 igual a 10 para 10 vezes 2, quantos é que vamos adicionar daqui para aqui? Vamos continuar a adicionar 10. Portanto, 10 mais 10 é igual a 20. E vamos fazer o próximo. 10 vezes 3 é igual a 10 mais 10 mais 10. Ou é igual a 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 10 vezes. Então, 10 mais 10 são 20. E como chegamos aqui, sabemos que 20 mais 10 é igual a 30. E vamos continuar com 10 vezes 4, que é igual a 10 mais 10 mais 10 mais 10, que é igual a 40. 30, também podemos pensar que é 30 mais 10. Agora vou chamar a atenção para outro pormenor, que é 10 vezes 1 é 10. Reparem que do 1 para o 10, a coisa que fizemos foi acrescentar um 0 à direita do 1. 10 vezes 2 é 20. O que é que fizemos? Acrescentamos um 0 à direita do 2. 10 vezes 3 é 30. Acrescentamos um 0 à direita do 3. 10 vezes 4 é 40. Acrescentamos um 0 à direita do 4. Então, quanto é que acham que vai ser 10 vezes 5? Imediatamente sabemos que é 50. Porque é só acrescentar um 0 à direita do 5. Vamos continuar. 10 vezes 6. Seguindo o mesmo raciocínio, é só acrescentar um 0 à direita do 6. Vão ser 60. 60, que são 6 dezenas. 6 dezenas. Temos o 6 na posição das dezenas. Vamos continuar com 10 vezes 7. É o 7 com um 0 à direita. 7 dezenas. 70. 10. Desculpe, vou mudar de cor. 10 vezes 8. É igual a 80. Certo? Vamos fazer agora aqui. 10 vezes 9. É igual a 90. São 9 dezenas. 10 vezes 10. 10. É igual, e agora prestem atenção, é igual ao 10, a este 10, com um 0 à sua direita. Portanto, 100. Reparem, era igual a este 10, com um 0 à direita. E o número que faz é 100. Vamos ver o exemplo a seguir. 10 vezes 11. Escrevemos o 11 com um 0 à direita do 11. Então, ficam 110. E, por fim, 10 vezes 12, que são 120. O 12 com um 0 à direita. Agora, com esta técnica de acrescentar um 0 à direita do número, que é multiplicado por 10, podemos multiplicar qualquer número que imaginemos. Por exemplo, 5.732 vezes 10. Então, isto vai ser igual a... Vamos só acrescentar um 0 à direita do 5.732. Então, vamos escrever primeiro. 5.732. E vamos acrescentar um 0 à direita. E agora, vamos marcar com o ponto, unidades, dezenas, centenas. Marcamos aqui o ponto. E ficamos com o número 57.320. Estão a ver que é tão fácil? Recomendo, mais uma vez, que memorizem esta relação. Multiplicar um número por 10 é a mesma coisa de acrescentar um 0 à direita do número. Tínhamos aqui 10 vezes 8. Acrescentamos um 0 à direita do 8. E ficamos com 80. E aqui, o 8, neste exemplo, Neste exemplo, o 8 é substituído por 5.732, que vezes 10 vai ser igual a 57.320. Só acrescentamos um 0 à direita do 5.732. Então, vamos agora fazer a tabuada do 11. Então, vamos começar. 11 vezes 0 é igual a 0. 11 vezes 1 é igual a 11. 11 vezes 2 é igual a 11 mais 11. São 22. 11 vezes 3 são 22 mais 11. 30 e 3. 11 vezes 4 são 33 mais 11. 40 e 4. 11 vezes 5 são 44 mais 11. São 50 e 5. 11 vezes 6 são 55 mais 11. São 60 e 6. 11 vezes 7 é igual a 66 mais 11. São 70 e 7. 11 vezes 8. 11 vezes 8 são 77 mais 11. São 88. 11 vezes 9. São 88 mais 11. Vão ficar 99. 11 vezes 10. 11 vezes 11. Reparem só. Vamos escrever 11. E acrescentar um 0 à direita do 11. Ficam 110. E agora, 11 vezes 11. Vamos acrescentar 11 a 110. São 121. E, por fim, 11 vezes 12. Vamos acrescentar 11 a 121. Vão ser 132. Completamos, assim, a tabuada do 11. Vamos, em seguida, fazer a tabuada do 12. Mais uma vez, vamos começar por exemplos mais simples. 12 vezes 0. Já sabemos que é sempre 0. 12 vezes 1. É sempre igual ao próprio número. É sempre igual, neste caso, a 12. E 12 vezes 2. Agora, vamos adicionar 12 ao 12. 12 mais 12 são 20 e 4. E vamos fazer o mesmo para 12 vezes 3. Vamos pegar no 24, adicionar-lhe 12. E vão ser 36. E 12 vezes 4 vão ser 48. 36 mais 12. E 12 vezes 5 vão ser 48 mais 12. Sempre adicionar 12. São 60. E 12 vezes 6 vão ser igual a 60 mais 12. 72. E 12 vezes 7 vão ser igual a 72 mais 12. E 12 vezes 8 vão ser igual a 84 mais 12. 96. E 12 vezes 9 vão ser igual a 96 mais 12. Que é 108. E, por fim, vamos fazer o 12 vezes 10. Que é igual ao 12 com 0 à direita, 120. O 12 vezes 11 são 120 mais 12. São 132. E o último, 12 vezes 12. Que são 132 mais 12. Portanto, 144. Completamos, assim, a tabuada do 10, do 11 e do 12. Queria-vos relembrar que devem memorizar a tabuada. Mas compreender também que estamos sempre a adicionar um número. Se estivermos na tabuada do 12, estamos a adicionar o 12. Se estivermos na tabuada do 5, estamos a adicionar o 5. Se estivermos na tabuada do 2, estamos a adicionar o 2. E isto é importante porquê? Imaginemos que eu quero saber quanto é que é 12 vezes 3. São 36. Mas não me lembrava que eram 36. Mas eu sei que 12 vezes 1 é 12. Então, bastava-me adicionar 12 ao 12 para chegar ao 12 vezes 2, que era 24. E ao 24, adicionar 12 para chegar ao 36. Então, mesmo que esqueças a tabuada, podes sempre te lembrar de uma que tenhas a certeza. E a partir de essa, que tens a certeza, chegares até à tabuada que tu queres. Imaginemos, não sabes a tabuada do 12 vezes 9, mas sabes quanto é que é 12 vezes 8, que é 96. Então, lembras-se que só tens que somar mais 12 ao 96 para chegar a 108. Espero que tenham gostado do vídeo. Até ao próximo!